Música Então gente, vamos começar com a receitinha. Nós vamos bater os 4 primeiros ingredientes, que são as 4 bananas, 1 xícara de uva passa, meia xícara de óleo de canola e os 4 ovos. Música 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 Todos os 4 ingredientes, os 4 primeiros ingredientes, a gente vai colocar 4 colheres de sopa de aveia, uma colher de sopa de fermento, e uma colher de sobremesa de canela em pó. Eu já coloco no olho. Música Aí a gente pega e mistura com a colher com o ingrediente. Música Aí você pega a sua forma e unta com um pouquinho de óleo de canola, depois de um tardo, aí você coloca na forma. Música Música E esperar 40 minutos. Música 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 Música